E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Hard West 2. No vídeo passado, o trem descarrilhou, né, galera? A gente fugiu do Mamon e agora a gente tem um plano de roubar uma arma e roubar um trem pra fazer um plano doido do Jim Carter aqui, né? Mas antes disso, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui nesses destroços do trem fantasma. Vamos explorar aqui, mano. Aham, observamos de longe os destroços agora infestado de gente da Brasi Company. Eles cercaram o local e mantiveram um forte guarda sobre a carcaça da máquina. Olha esses caras, espalhando os caras como eles os vingaram. Eu me pergunto o que eles estão tentando conseguir aqui. Vamos embora. É, não tem o que fazer aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Charlatão! Ok, vamos dar uma olhada aqui. Uma carruagem obsoleta pintada como um cartaz de circo estava perto do nosso caminho. O dono acenava para nós, aparentemente felizes em nos ver. Vamos se aproximar do negociador. Oh, eu sei que eles são kindos. Não bebe qualquer coisa que ele lhe dá, especialmente se ele oferece algum de seus caras por liberdade. Ele é um vendedor de óleo de cobra. Beleza. Inez Bolt, você fere meus sentimentos, jovem senhorita. Eu não sou um daqueles irresponsáveis que você mencionou. Sou Phineas Bolt. Sou um médico de verdade. Phineas Pote? Potê? Phineas Pote. Um inventor e vendedor de remédios. Por favor, fique à vontade de olhar meus produtos. Vamos ver. Vamos conversar com ele. Vamos ver os produtos dele. Aham. Bom. Frasco de cascavel. Como assim? Isso é... Isso eu... Eu estou... Legal. Eu dou um contra-ataque. Tá. Esse negócio aqui de cura a gente nem precisa usar. Essa bolsa de médico. A gente já tem... Ou a gente compra isso aqui, galera. É reutilizável. Eu não vou comprar não. Sinceramente. Tônico maravilhoso. Isso aqui é útil. A gente recupera a vida nos turnos seguintes. Mas peraí. Vamos ver. Ele não vende arma. Ele é só médico. Aparentemente, né? Cara, esse tônico maravilhoso. Ele dá regen de HP. Vamos comprar tudo. E vamos usar com o velho Bill, né? O velho Bill é muito importante. Frasco de cascavel com rapé. Vamos comprar também. Nunca se sabe quando a gente vai usar esse negócio aqui. Ele dá duelista. O personagem executa o contra-ataque. Vamos colocar no índio, né? Isso aqui vai ser útil no índio. Vamos ver. Ele é inventor também. Sim, e eu coleciono todos os tipos de receitas estranhas. Ficarei feliz em pagar se você me trouxer algo assim. Ou se precisar de alguém para misturar algo especial para você. Estou aqui. Sou fascinado por qualquer coisa sobrenatural. Era por isso que eu estava tão animado para falar com vocês. Consigo ver claramente que vocês tiveram algum desentendimento com o outro lado. Caramba! É o seguinte. Pagarei um bom dinheiro se me permitisse examinar qualquer um de vocês. Olha! Olha! Tá! Vamos lá! Vamos deixar ele examinar a Flynn. Ou deixa ele examinar eu? Vai! Vamos deixar ele examinar a Flynn. O prazer é meu. O que temos aqui? Sim, meu aparelho definitivamente mostra alguma coisa. Uma aura oculta. Parece que você tem poderes, senhorita. Poderes que vieram de um acordo com um de seus pais uma vez. Fez com um demônio. Olha só! Isso é tudo que consigo interpretar. Parece que a primeira regra de lidar com os devils deveria ser... Nunca fazer um negócio com o devils. Mas o que eu sei? Beleza. Tá, vamos deixar ele examinar eu. Vejamos. Ah, sem sombra? Que circunstância peculiar. Como funciona exatamente? Você poderia abrir a boca para mim? Eu me pergunto... Não. Você realmente lança uma sombra em si mesmo. E o resto do mundo não é afetado. Fascinante. Minha sombra pode estar fora. Mas eu ainda olho bem no mirro. Caramba! Olha, o cara examinou a gente de fato, né? Então, basicamente, um personagem sem sombra... Ele tem uma sombra dentro dele, mas o mundo não é afetado pela presença dele. Cara, é o seguinte... A gente pode explorar mais pra cá. Ou a gente pode ir direto. Beleza. Rair no sol como esse nos faz um objetivo. Aonde o jogo manda, né? O que é isso aqui? Brampletown. Outra cidade. Vamos continuar dando uma olhada aqui. Nossa, esse mapa é grande, galera. Esse mapa é maior do que o de antes. Nesse jeito. Bom, vamos direto lá na história, então. Opa, tem uma fazenda aqui. Rancho Owen. Eu posso ver algo dessa forma. Entramos lentamente no rancho de Owen, fazendo de tudo para que não parecesse um ataque de bandidos. Cumprimentar. O fazendeiro estava cauteloso no início, mas quando não mostramos nenhuma intenção hostil, ele compartilhou seus problemas conosco. Parecia que seu gado estava sendo rondado por alguma fera. Ele mesmo não tinha conseguido ver, mas ela já tinha matado meia dúzia de vacas. Ele nos prometeu pratas de sua família se localizássemos e nos livrássemos. Vamos caçar essa fera, ajudar o fazendeiro, coitado. O que você acha, chefia? Pode contar conosco. Tá bom. Ganhamos uma missão. Rastrear o monstro. Como que rastrei esse monstro? Ah, olha só, galera. Vamos rastrear esse bicho. São esses rastros wildes? Deixe-me pegar meu bão. Esse rastro não é natural. O que quer que esteja caçando o gado de Owen não vem deste mundo. Droga, então é melhor encontrá-lo e matá-lo antes que comece a caçar pessoas também. Não deveríamos discernir sua natureza primeiro. Não sabemos com o que estamos lidando, mas os rastros levam até lá. Caramba! Essa é a toca do bicho? Essa é a toca do bicho? Não vim pra cá pra frente. Isso aqui não parece ser a toca do bicho, mas... Caramba! Um forte abandonado. Era estranho pensar que a guerra chegou tão longe. Talvez tenha sido levantado por alguma divisão perdida ou desertores. Quem o construiu já se foi há muito tempo, deixando para trás uma grande bagunça. Vamos entrar no forte. Vamos vasculhar o forte. Vasculhando minuciosamente os restos do forte, a maior parte do material já havia desaparecido. Mas conseguimos encontrar algumas munições. Olha, algo está aqui. Nós devemos investigar. E o Bill quer investigar. Vamos investigar. Bill encontrou um cofre simples... Escondido atrás da parede do prédio de comando. A má notícia era que o cofre estava dentro de uma grande gaiola de ferro. Não havia como alcançá-lo a menos que ao menos que tivéssemos... Hum... Vamos usar a Flynn. Ela vai teleportar. Ela vai teleportar. Work my magic on demand? Oh, why? Don't you know how to make a girl feel special? Pronto. Flynn suspirou e ajoelhou-se para examinar a fechadura da jaula. Ela sussurrou algum encanto sombrio que me fez arrepiar. Mesmo que eu não entendesse uma palavra. Mas a fechadura... Atendeu o recado. Ela se abriu e conseguimos limpar o cofre. Rapaz! Conseguimos bastante dinheiro, hein? Uns dólares. Tá, aonde é que está este bicho que caçou... Ah, aqui tem o rastro da criatura, galera. Estamos perto do território dele. Agora vamos procurar por ali. Hum... Será que é aqui em cima? Não, não é aqui em cima. Pra cá... Não, não é pra cá. Tem uma paróquia aqui, ó. Paróquia de Sun... Olha, o personagem veio pra baixo. Vamos subir, vamos dar uma olhada nessa paróquia aqui. Hum... Tudo que restava da paróquia que ficava aqui foi um par de casas em ruínas e um alto campanário em uma colina. Procurar objetos de valor. Não há nada de valor aqui, Carter. Além disso, essa paróquia fica em uma terra sagrada para as tribos locais. Mas não podemos demorar. Vambora então, mano. Sai daqui. Eu não quero entrar em briga com a... Ah, território da fera. Achamos aqui, galera. Não quero entrar em briga... Em briga, em briga. Em briga com a fera. Quer dizer, seja lá o que for que fica naquele território indígena. Aê, mano. Clelish nos levou a uma ravina espessa. Se nossa presa se escondesse aqui, levaria um dia inteiro para encontrá-la. Vamos pedir a ajuda da Flynn. Clelish é certo. Não todas as criaturas inaturas são demônios, Jyn. Eu vou ajudar a encontrar essa beça, mas apenas se nós acreditamos para ver o que é e porquê ele faz o que ele faz antes de nos atingirmos. Entendeu? Concordo. Vambora. Flynn usou a feitiçaria para vasculhar a ravina e acabou nos levando a uma pequena caverna. Lá encurralamos uma fera estranha. Uma versão monstruosa de um pulma, mas com quatro olhos e seis patas. Caralho! Eu sabia. É uma fera espiritual. E jovem. Nada mais do que um filhote. Seria bem sábio deixá-la em paz para caçar o que ela quer. Não devemos perturbar o equilíbrio. É antinatural. Coisas assim não pertencem a este lado do véu. Temos que destruí-la. Ah, fala sério, Lazarus. Cara. Cara, é o seguinte. Vamos deixar o filhote em paz? Só para a gente ganhar... Aliado com a Clelish. Você é uma mulher melhor do que eu. Você sabe o que eu quero dizer. Beleza. Pronto. Deixamos a fera viva e a missão acabou. A gente não ganhou a recompensa do velho lá. Vamos fazer a missão da história agora, meus amigos. Simbora. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma outra fazenda aqui. Vamos só ver um negócio. O que a gente ganhou com a Clelish? Ela agora é aliada. Ah, a prova de fogo. A prova de fogo. O personagem fica resistente à queimadura. Nossa, mas isso não parece ser tão bom assim. Tipo assim. Ah, beleza. Era uma típica fazenda de gado. Dois velhos vaqueiros estavam discutindo alguma coisa entre as vacas. Vamos ver. Vamos se aproximar. Nós nos aproximamos da fazenda de gado lentamente e com cautela. Sem sinalizar mais intenções. Porra, outra fazenda. Olá, senhores. Há algum problema? O problema era que a presença dos wendigos assustava o gado. As vacas tinham se dividido em três grupos. Os vaqueiros estavam ocupados demais para ir procurá-las. Pois estavam consertando a cerca. Eles prometeram nos pagar se trouxéssemos parte do gado de volta. Ah. Ah. Vamos lá. Vamos fazer uma missão nova, mano. Caça ao gado. Vamos continuar. Opa. Nossa. Mais uma daquelas árvores amaldiçoadas. Vamos ver aqui. Um grupo de pessoas nervosas se reunia embaixo da árvore da forca. Vimos um prisioneiro com uma corda no pescoço, pronto para ser enforcado e um homem gordo tentando libertá-lo. A multidão pareceu não gostar muito da ideia. Ei, o que diabos está acontecendo aqui? A multidão nos deixou passar e o gordo parou de lutar com a corda no pescoço do prisioneiro. Ele enxugou o suor da tese e explicou a situação. Dono da mina. Sou dono da mina de prata local e esses são meus homens. Eles não estão muito felizes com o Gary aqui. Francamente, também estou chateado. Mas não podemos simplesmente linchar o cara. Ele precisa enfrentar a lei. As últimas palavras dele foram para a multidão ao nosso redor e parece que eles não gostaram muito. Havia uma escolha. Resolver isso conversando com interessados ou deixá-los em paz. Cara. Vamos falar com a multidão primeiro para ver por que eles estão putos? Se você tem tanta certeza de que ele fez isso, não é melhor julgá-lo adequadamente e tornar tudo justo? Vinerador. Você não conhece o Gary, senhor. Ele é uma cobra mentirosa. Ele vai dizer qualquer coisa para sair dessa. Não vamos correr o risco. Perdemos nossa carga por causa desse engraçado. Eu voto que ele seja enforcado. Caramba. Vamos falar com o Gary. Você não é muito popular entre esses caras, né? Senhor, por favor. Não deixe eles me enforcarem. É verdade. Eu contei aos abutres de cobre sobre o transporte. Mas não consegui nada com o negócio. Eles ameaçaram me matar. Mataram minha família. Eu não tive escolha. Vamos falar com o proprietário da mina. Qual crime exatamente ele cometeu? Essa vagabundinha foi até a gangue. Abutre de cobre. E contou tudo a respeito do próximo transporte de prata. Foi um grande saque. Todos nós deveríamos ter lucrado com isso. Todos nós suspeitamos dele. Mas não temos nenhuma prova. E não quero matar um homem sem provar que ele é culpado. Caramba, mano. Vamos perguntar para o bando. Você me conhece. Eu sigo tudo o que está diante da lei e da ordem. Duralex Sedilex. Quortque Umpian. Ele deve ser julgado adequadamente. Eu vi minha parte de liadores na minha vida, Lazarus. Mas eu nunca vi um tão frio como você, pai. Eita, o Bill. Eu voto em deixar as pessoas terem sua justiça. Eles perderam tudo o que tinha por causa desse homem. Cara, mano. É o seguinte, galera. Vamos pegar a lealdade do velho Bill? Você me convenceu com o latim. Não. Não vou escolher isso aqui. Vamos ficar com o Bill, vai. O Bill está quase virando amigo da gente. Pronto. Agora o velho Bill é aliado. Deixa eles resolverem isso. Quem somos nós? Mensageiros de Deus, por acaso? Vamos logo. Feito isso, a multidão se dispersou e nunca olhamos para trás. Nossa, coitado do cara. Eu não queria resolver do jeito certo, né? Mas a gente conseguiu aliado com o velho Bill. Aliado da ferida de adrenalina. Bill ganha 10% de chance de habilidade na mosca. Caso tenha menos da metade de ponto de vida no começo do turno. Isso vai ajudar o velho Bill, galera. Quanto menos vida o velho Bill tiver, mais dano ele vai dar na habilidade dele de especial. Mina a céu aberta abandonada. Era uma espécie de mina a céu aberta. Mas parecia que quem trabalhava aqui procurava algum material estranho dentro das fendas profundas que marcavam o lugar. Tudo era muito suspeito. Acho que não vale a pena investigar. Isso cheira a emboscada ou algo assim. Vamos continuar. É, vambora, mano. Vamos fazer a missão da história agora. A gente fez uma baguncinha aqui. Fez uma baguncinha, né? Deixou uma criatura espiritual viva. Vamos ver o que está lá. Só para agradar os amigos e, provavelmente, sacrificar umas vacas no processo. E estamos ok, né? Pode ser que não tenha combate nesse vídeo aqui, galera. Vamos falar com esse tal do Hartman aqui. O rancho do Hartman era vasto e bem protegido, mas aquelas terras não tinham gado nem cavalo, pois Red Hartman negociava outro tipo de mercadoria. Armamento. Seu estoque ficava nos numerosos estábulos e celeiros. Uma bela mansão branca ficava no centro de tudo. Vamos se aproximar dos guardas. Caramba, cheio de canhão na porta. Eu me chamo Carter e esse é o meu bando. Estamos aqui para fazer negócio com o Reggie. Eu sou um velho amigo. Guardas não comentaram. Eles nos forçaram a deixar as armas e nós obedecemos. Não nos sentimos intimidados nem desarmados devido ao nosso conjunto de habilidades especiais. Enquanto nos aproximávamos da mansão, deixei claro o meu pessoal sobre onde estavam se metendo. O Hartman é um bando duro e inteligente. Não pense que ele está apenas falando e charme. Não por um segundo. Oh, Hartman. Macacos me mordam. Se não é o próprio Jim Carter. Bem-vindo de volta. E você trouxe amigos. Bom, muito bom. Venham, sente-se e beba comigo. Hartman, você louco de canhão, bando duro. Você está olhando bom. Ser fora de caixão te suita. Não, você me conhece. Eu preciso do meu ar livre. Mas o que te traz aqui? Como eu posso ajudar? É uma longa história. Nós precisamos de algumas coisas e eu esperava que você pudesse ajudar. Sou todo ouvidos, amigo. Beleza. Vamos falar com ele. Venham, vamos ao meu escritório. Vamos falar sobre os negócios primeiro? Você construiu um pequeno empívio aqui, não é? Isso é mérito meu. Gostou da minha operação aqui? Cresci um pouco desde que vendíamos canhões roubados de volta aos donos indianos durante a guerra. Vamos explicar o plano para ele. Expliquei o plano para Hartman, porém omitindo o nosso motivo relacionado a Sam Argent. E ele foi sábio o suficiente para não perguntar. Para tirar isso, nós vamos precisar de três coisas. Um trem, explosivos poderosos e algumas poderes seriosas. Rapaz. Ponto ao poder de fogo, acertaram ao virem aqui. Tenho uma coisa certa para vocês. Estou de bom humor. Então será um prazer emprestá-lo a vocês. Ô, louco. Chega de rodeio. Qual será o custo disso tudo? Ah, eu gosto desse cara direto ao ponto. Vamos lá. O meu preço? Preciso garantir o empréstimo do banco de Trampeltown, mas não estou interessado em retornar tão cedo. Se entende o que quero dizer de preferência em ouro. Meu Deus, vamos ter que roubar o banco. Isso é uma loucura. Não podemos encontrar uma maneira mais racional para proceder? Roubar um banco? Seria? É, mano. Uma ideia estúpida. Você me conhece, Carter. Olho por olho. Essa é a minha oferta final. Roubem o banco e estarei pronto para dar o canhão. Parece que não temos muita escolha. Vamos fazer isso. Fantástico. E vocês não precisam se preocupar com os homens da lei. É um banco privado que pertence ao Victor Brass. Magnato industrial. Ele pode ficar irritado, mas não vai publicar cartazes de procura se atrasse de vocês. Ele não quer esse tipo de atenção. Também vamos precisar de explosivos. Hoje em dia, explosivos são como ervas daninhas. Fácil de encontrar, mas difícil de arrancar corretamente. É possível encontrar algum em uma mina abandonada. Não muito longe daqui. Vou marcar no seu mapa. Ok. Tomara que ninguém tenha ocupado o lugar. Vamos precisar de trem. Aposto que já pensaram em ir apenas. E vocês tinham razão. É melhor lugar para esse tipo de serviço. Beleza. Bom, vamos sair do rancho. Caramba, ganhamos a missão aqui de roubar o trem. Cara. Merda, galera. A gente vai ter que roubar o banco aqui na cidade de baixo. No Prampentown. A gente vai ter que vir aqui na mina abandonada. Vamos vir na mina abandonada primeiro? Vamos dar uma olhada aqui em cima do mapa. Em cima do mapa. Cara, que bug zoado esse daqui. Vamos dar uma olhada aqui no mapa aqui. Vamos dar uma olhada aqui em cima do mapa. Parece que tem um deserto aqui. Olha um cânion. Tá, vamos vir aqui nessa mina aqui. Estamos lá ainda? Mina a céu aberto. É aquela mina que a gente estava. Vamos nos aproximar da mina. Algo não está certo. Eu não vejo nenhuma fome. Esse lugar está muito silêncio para uma operação de minas. Nós melhoramos estarmos no nosso guarda. Vamos pegar os explosivos. Vai rolar treta. Vai rolar briga. Vai rolar briga. Tem a fórmula da dinamite azul. Tem dinamite azul. Vamos tirar a Clelish. Eu estou a fim de jogar com o velho Bill, mano. Jogar com o velho Bill. Vamos tirar esse negócio de cura dela. Deixa no velho Bill, que o velho Bill cura muito. O índio deixa. Ele é um dos melhores personagens do jogo. Ele fica. Cadê? Cura. Vamos colocar nele esse negócio aqui de revidar ataque. O tônico de cura deixa nele. O velho Bill também. Feijão não precisa. Deixa só o curativo e o tônico de cura. Porque limpar sangramento é importante. Ou deixa a bolsa de médico nele. Deixa a bolsa de médico nele. O velho Bill só precisa de cura, galera. Cura é a única coisa que o velho Bill precisa. Vamos mexer nas cartas aqui, velho Bill. 10. 10. 10. Pronto. GG, mano. Bota um 10 nele. Aumenta a velocidade do velho. Os outros personagens estão com as cartas certinhas. O índio está com as cartas certinhas. Vamos dar velocidade para o índio. Lembrando que quanto mais o índio corre, mais dano ele vai dar na ação dele. Damite para você. Feijão para você. Damite para você. Feijão para você. Tira você. Coloca o velho Bill. O Lazarus está muito fraco ainda para ir nas missões. Eu vou levar o velho Bill mesmo. Se embora, mano. Dá para colocar mais cura no índio? Não, o índio só pode ficar com isso aqui de cura. Se embora, mano. Vamos começar. O que é isso, galera? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba, está cheio de zumbi na mina, galera. Cheio de zumbi na mina. Pegue a fórmula da dinamite azul e encontre mais dinamite azul. Tudo aqui na frente. Uma aqui, outra aqui. Tem que juntar todos os explosivos necessários. Vai ter um aqui. Beleza. Vamos embora, índio. Cara, eu vou descer lá com o índio na Jones. Vamos embora. Eu adoro os gritinhos que ele dava. Dá para matar mais inimigos aqui, galera. Mas vamos matar quem está em cover, o índio. Mas peraí. Vai dar os outros personagens aqui. 100%. 35%. Será que eu consigo sniper o cara dali de cima, galera? Será que eu consigo? Será? 75% em todos os ângulos aqui. Todos os ângulos é 75%. Eu acredito que não. Cadê a... Cadê a Flynn? Vou trocar com ele ali em cima. Boa, trocamos aqui com ele e com a Flynn. Agora eu posso finalizar ele, que é o único que eu acerto aqui. Beleza. Posso vir até aqui com ela. Posso tacar uma dinamite ali embaixo. A melhor coisa que eu faço é vir aqui mesmo. Vim aqui com ela. Seguinte, velho Bill, eu ainda tenho uma ação... Eu ainda tenho uma ação com a Flynn. Mas eu queria usar o velho Bill aqui. Acho que eu vou tacar o velho Bill lá na frente. Vou fazer o louco mesmo aqui, ó. Desce aqui com o velho Bill. Ou eu tento ricochetear um tiro aqui, galera? Não, não. Velho Bill é o seguinte. Velho Bill desce aqui e vai lá na frente. Ou flanqueia. Não. Vamos lá na frente. Vamos embora. Ele tem muito HP e ele vai servir pra... Tomar os tiros aqui, né? Eu pergunto o que o meu shadow está aqui. Eu espero que ele esteja dando mamão ao inferno. Tá, aqui tem 100% de chance de acertar. Lá tem 50. Lá no fundo. Eu duvido que eu acerte algum tiro aqui. Vamos otimizar isso aqui. Ué, dá pra interagir aqui? Galera, eu não sabia, mano. Olha o que dá pra fazer aqui. Dá pra pegar tirolesa, mano. Vai, o que que é isso? Isso é cover. Caramba, eu não sabia que isso era um cover. Olha que idiota eu sou, galera. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos acertar esse fantasma aqui com o Jean. E aí o índio acerta o cara e dá dano. Vamos dançar. Eu pensei que aquilo fosse uma tirolesa, mas não é. Você vai pagar. Vai lá, hein, Jonah Jones. Não vou me matar. Onde você está? Sim? Aqui não vai matar esse cara. Sacanagem. Pensei que fosse matar o cara. Droga. Tá, é o seguinte. Uma vez mais. Oi. Você está procurando problemas? Vou trocar com a Flynn. Ou ela não vai dar dano. Ou ela vai matar. Essa é a força. O índio vai tomar uns tiros aqui, galera. Infelizmente. É, não tem ninguém pra eu acertar aqui. Vamos trocar com o índio. O índio está, tipo, num lugar ruim. Vamos trocar com ele e vamos correr. Vê-me enxergar. Tomara que o índio não sofra nenhum dano ali em cima, né? Aí, o que a gente faz agora? A gente corre com a Flynn. Corre pra cá, pra baixo. Ih, que reza pra não morrer, galera. Qual que é o melhor lugar pra gente correr aqui, mano? Eu dou, sinceramente... Ah, é aqui em cima. O melhor lugar é aqui em cima. Vamos vir pra cá. Salvamos o índio. Onde você está? Nossa, jogou bomba. Nossa, outro demolidor. Jogou bomba também. Nossa, cara. Nossa, cara. A quantidade de inimigo, cara, que joga bomba. Earth. No meu coração. Eu não tinha visto o que... Bruxa. Eu não tinha visto o que... Uma... Uma bruxa. Sim? Inimigo novo, galera. Cara, eu vou ter que atacar esses inimigos aqui com tudo que eu tiver. Depois eu uso o feijão pra me curar, esse tipo de coisa. Ó, perdi vida. Infelizmente, tive que perder vida. Ahn... Dá pra acertar todo mundo com a bomba aqui. Ah, boom! Pronto. Vamos comer um feijãozinho aqui pra curar. Nossa, a gente perdeu vida mesmo assim. Sacanagem. Ahn... Vamos descer aqui. Matar esse demolidor. Na real, cadê o Dino? Sem por cento ali. Showtime. Matar. Tá, cadê o velho Bill? O velho Bill vai ser muito útil nessa parte. Porra, velho Bill, tu não atira, mano. Dá sacanagem, hein, velho Bill. Porra, velho Bill. Porra. Vamos lá. Joga o velho Bill lá no meio. Ai, cara. Aquele lá tá muito longe pra gente matar. Será que eu acerto ele? Com essa pistola aqui? Ou dá pra ricochetear? Não, não dá. Bom, vamos de índio, Ana Jones. Vamos usar o tônico maravilhoso nele. Porque ele vai, tipo, se curar muito no próximo turno. Quatro. Pronto. Vai curar quatro de vida no início do próximo turno. O índio vai perder vida aqui, mano. Nesse combate aqui. Ah, não. A gente ganha vida quando mata. A gente countera esse efeito que a gente tá. Mata aqui. Certo. Vou matar esse gordo aqui. Puts, não dá pra matar o gordo. Porra, eu não sou eu. Não dá pra matar o gordo. Meu, fizemos merda, galera. Impossível. Fizemos merda aqui. Não dá pra matar o gordo. Ah, meu Deus do céu. Tá, vamos fazer o seguinte aqui. Não tem como ir pra lá com o Jean, né? Vai ter que sniper todo mundo. Eu vou ter que usar a habilidade aqui de ficar cover aqui, né? Eu dei mole com o índio, cara. Eu dei muito mole com o índio. Perdi um turno à toa com o personagem. Por uma estupidez. Eu acho que é jogar uma bomba aqui. Não sei se vale a pena, cara. Sinceramente, gastar uma dinamite. Vamos matar o cara da escopeta com o ricochete. Vamos dançar. Vamos dançar, lugar de arma. Maravilha. Esse daqui do canto, esse demolidor, nem acertar tem como. E ele vai acertar a gente. Cara, 50% de chance de acertar aquele cara lá em cima. Será que vai, galera? Ah, droga. Mas o que essa bruxa fez? Ela invocou mais um bicho. Coito. Tadinho do índio, mano Boa, atira no velho Bill Boa, atira no velho Bill Meu Deus do céu, galera Mataram o índio Vamos lá, velho Bill Vamos ver se a gente salva esse Vamos salvar isso aqui com o velho Bill, né? Desde que eu senti essa ruptura Mata aqui O índio morreu por burrice minha, galera Precisava ter morrido não, índio Vamos avançar com o Jean Atira nesse cara aqui Para finalizar esse cara aqui, mano Para terminar você Eu não sei se a gente foca a bruxa A bruxa vai tomar pouco dano A bruxa vai tomar pouco dano I remember I remember Esse cara vai ficar atacando o dinamite Não tem personagem Tem nem o que fazer aqui, mano Vai tomar mais uma dinamite na cara Ou é melhor ficar parada? Acho que é melhor ficar parada A gente toma tipo um dano só no turno Ou a gente finaliza aquele cara lá pra ele não jogar bomba na gente Putz, mas eu vou ter que acertar o tiro daqui com o velho Bill, galera 50% de chance, será que vai? Tem como ricochetear com essa... Tem como? Tem como? Ele é meu! Nossa! Desde que eu senti aquele bruxo Nossa senhora! Toma tirão Da puta A bruxa é muito forte Vamos só passar o turno, vai A bruxa só revive, gente Eu vou matar essa bruxa aqui, mano Eu consigo correr até ela? Não Com a pistola eu mato essa bruxa aqui Mas eu vou matar com o rifle Eu gosto dessa coisa igualdade que está acontecendo aqui Nós podemos murderar mulheres também A personagem falando que gosta da igualdade que está rolando Ela gosta de matar mulheres também Precisa para mim Pronto para rolar Eu ainda estou aqui Vamos vir pra cá com o velho Bill Tirão de 12 Boa Eu... Eu... Recimo... A morte Vamos andar pra cá com o Jim O velho Bill finaliza todo mundo ali na pistola O velho Bill consegue acabar com todo mundo de uma vez Acredito eu Pra cá pra cima Toma 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 Desde que eu senti aquele bruxo Toma E... Acho que está bom aqui, né Tipo, andar e... 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 Beleza, velho Bill Vamos pegar item aqui embaixo com o velho Bill O índio estava lá no chão agonizando, mano A gente fez merda, o índio morreu Caramba A gente não, né Eu sempre coloco a culpa em vocês Eu fiz a merda Tem inimigo aqui na frente Tem inimigo bem ali na frente Vamos correr pra cá com a personagem aqui Vamos pegar o loot Objetivo... Ah Esse é o... Esse é o da fórmula da dinamite Que a gente pegou Sobe aqui com o velho Bill Se cura Pro próximo combate Acho que é melhor a gente se curar Vale a pena começar um combate com a vida baixa Cara, não sei pra onde eu vou aqui, sinceramente Vamos vir pra cá Vamos usar aquela... Aquela baixada de cabeça, né Nossa Nossa senhora Você sabe que eu estou morto, certo? Eu... 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 Nossa cara Quanto inimigo Mano Mano, o que está acontecendo aqui? Tá, vamos lá. Só dá pra trocar com você, né? Olha que jogo legal, galera. Dá pra trocar com o gordão só. Tá, eu acho que eu posso trocar com aquele cara lá em cima ali. Ou eu devo sniper aquele cara ali. Vamos fazer o seguinte. Meu Deus, acho que é a única opção, né? Trocar com aquele cara ali. E é aquele negócio. Essa personagem aqui tá quase morrendo. Daqui de cima lá não tem uma visão privilegiada, não. Vamos pra cá, pra não tomar tiro do outro cara. Apesar de que ele pode simplesmente andar e me matar, né? Vamos jogar uma dynamite aqui. Vai pegar em todo mundo aqui. Primeiramente, o velho Bill acerta todo mundo com essa habilidade aqui. Maravilha. Nossa, eu acho que vale a pena até usar isso aqui, galera. O personagem roubado, esse velho Bill, hein? Traga-se. Mas, eu vou matar tudo. Vamos ver. Acho que aqui eu acerto todo mundo... Ah, sério que eu não acerto todo mundo aqui? Hahaha. Ah, eu queria matar pelo menos Tá, vai aqui mesmo, então Vou matar esse cara aqui que tá full HP Quem quer me juntar no Flapp? O ricochete do Bill, mano É muito forte É até estranho E por que que eu não pego ninguém aqui? Tá, vamos jogar a dinamite aqui no meio Vai morrer todo mundo Tá, vamos ver aqui como é que tá A questão da Ali em cima Vamos salvar a nossa querida Flynn Tá, aquele ali com nove de vida, o Jim mata O Bill não consegue matar um inimigo com muito HP Você Estamos terminando falando sobre isso? Estou pronto para começar a matar Esse cara aqui, esse demolidor, tem Oito de vida Nossa, eu não vou matar esse cara Eu duvido que eu mato esse cara com o Rifle Vamos ver Esse Nossa, duvidei do velho Bill, cara Não pode duvidar do velho Bill, galera Duvidar do velho Bill Perder Nunca duvide do velho Bill Pronto, catei o loot daqui A próxima dinamite tá lá Hora do alcance Tem uma entrada por aqui Aparentemente tem uma entrada por aqui Vamos lá Ih, tem um bordão aqui que eu não tinha Eu não me lembrava Eu não me lembrava desse inimigo, mano Dá pra acertar ele daqui, ó O Jim Vamos dançar No meu escopo Bom, ela não vai matar, né? Cuidado o rush Eu acredito que a A Flea não vai matar esse cara Ali em cima Ela não tem o dano necessário E ele tem regeneração de vida Não tem? É melhor só basar daqui, galera Basar daqui Ele é escopeteiro, né? Não precisa ficar ali não, mano Novo objetivo Livre-se das bruxas Caramba, eu nem desci lá ainda, jogo Termina os cenários que o tempo acabe Como assim, velho? O jogo já... Não permitirás que uma bruxa viva mate todos os inimigos É, como assim? Ok, beleza Aparentemente tem vários inimigos E a bruxa não pode matar eles É isso? Hum Olha lá, o cara deixou a vida inteira, mano Acho que eu consigo finalizar esse cara daqui 50% irmão, tá de sacanagem? 100% Ele é meu Sim Como é que a gente termina esse cenário aqui com esse tempo tão curto? Beleza Conseguimos aqui Abre aqui Boa Chutou Hum Interage aqui Cadê as bruxas? Tem um atirador aqui Tem um fantasma ali Mas cadê as bruxas, é verdade Tem 50% de chance de acertar aquele cara lá Vai fazer Acho que vale a pena com bravada ativada, tentar acertar alguém Muito bem que não Acho que não adianta acertar porque o cara, ele é morto-vivo, né? Vai regenerar a vida Ah, tem uma bruxa ali embaixo, galera Tá, vamos só passar aqui Abaixa a cabeça aqui com o personagem Abaixa a cabeça com o Plin Nossa Demolidor é o pior inimigo do jogo, cara O cara tá jogando dinamite na gente Nossa senhora Tem três bruxas, cara Olha isso Let's go Cara, caramba, galera Assim Você acha que eu vou para a inferno? Eu digo que estamos já lá Dificuldade é uma coisa Agora, entupir o mapa de bruxa Caramba Esse é um jogo bem Bitter? Eu? Eu amo isso Porra, a Flea não acerta o cara Pronto quando você está Dá para trocar com o velho Bill Não, o velho Bill está fora de vista Cara, é o seguinte, mano Estamos fudidos, galera Yeah 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 Sobe aqui, velho Bill Atira naquela bruxa ali Vou trocar com ninguém não, mano Se eu trocar com alguém eu vou morrer Ah, o Jin Pode vir aqui e matar Tudo bem, tudo bem Vai sangrar Infelizmente Vai sangrar de novo Mas dá para matar o cara da dinamite mesmo assim Puts, ninguém vai morrer Ninguém morre por Jin, mano Showtime Pronto Próximo turno a bruxa morre Acredito eu Próximo turno essa bruxa está morta Will do Ou o Jin está morto, né Você sabe que eu estou morto, certo? I think this one Shouldn't have Dropped it Some things Not right I Again A bruxa Como é que luta contra isso? Estranho Estranho Não tem medo Não tem medo O especial do velho Bill Pega em todo mundo Não só pega em todo mundo Como vai matar a bruxa ainda lá embaixo Vamos vir para cá Vamos optimizar o especial do velho Bill Nossa senhora, velho Bill Olha isso, galera Olha o dano que isso vai dar, mano Com o cara A candidatura Tanto não está morto Vai vir para cá Vejo você Deve ser um Relativoso Ele está morto Outro Ele está morto Leve ser um Deve ser Sim Eu vou pegar eles Eu vou pegar eles Eu vou pegar o cara E você Através Troca Eu nunca O velho rio... Começa a diga-lo! aqui galera 100% todo mundo que eu puder executar eu vou executar a o que o 75 é muito pouco né errar com nossa errar com 75 é sacanagem mano porra mas 75 aqui em cima cara porra velho Bill vamos tentar matar os de cima vamos usar um tônico aqui pra curar pro velho Bill não morrer no próximo turno né nossa mas o ricochete do velho não o ricochete parece que não tem muita visão aqui né opa a flintem o 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 puta merda mano qual que é o range disso aqui isso é um range bem grande em eu consigo vir aqui embaixo vale a pena né o 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 tá aqui e aquilo mano ela pode não morrer ela pode não morrer vim até aqui com a flim a gente vai ter que ser a bait pra bruxa tipo assim a bruxa pode só não morrer nesse turno aqui vim pra cá com o jean ou ou ela vai matar o velho Bill ou ela vai matar o jean vamos flanquear ela por aqui agressivão ela desceu mano olha que covarde não não tá seguinte aqui a gente tem 100% vamos com isso fácil também tem 100% com a flim eu só quero que você finalmente resta sim toma toma porra bruxa tá de sacanagem bruxa se eu não tomar tiro aqui 50% galera tem nenhum ricochete aqui nenhum aqui embaixo 75% vai ele morreu o seguinte cadê o jean? um e só aqui aqui eu vou eu vou não consigo ah galera ah meu deus do céu ah seguinte já que eu não consigo vamos 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 eu ainda estou aqui para poder matar ela com especial vamos fazer isso para a gente lembra nossa bateu no bill ainda procurando problemas ah o bill consegue será que o bill consegue finalizar a bruxa com isso aqui se o bill não conseguir aqui opa o jean consegue se o bill não mata o jean mata o jean mata acabou 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 galera nossa senhora mano vou dizer uma coisa para vocês a perda do índio no começo fez diferença mas o velho bill sozinho matou todo mundo nossa senhora mano o velho bill o velho bill é muito op galera beleza pegamos os itens aqui saímos da mina estranha com cargas explosivas poderosas ainda estávamos um pouco abalados depois do nosso conflito com a irmandade enfrentar armas é bem assustador mas enfrentar feitiços é bem assustador a única que estava aparentemente bem com tudo aquilo era a flin ela estava o tempo todo de olhos nos explosivos ei jean você nunca nos diz para que exatamente eles servem é simples assim que seifarmos os wendigos e atravessarmos o acampamento da dança das sombras vamos explodir a ponte para impedi-los de nos perseguir não é estranho como muitos de nossos problemas parecem ser facilmente resolvidos com explosivos hehehe eu nunca gostei de jogar com explosivos eu perdi uma peça da minha própria ponte assim e foi quando eu ainda poderia morrer ah estávamos nos preparando para sair quando ouvi Lázaro discutir com Flynn sobre algo e estou dizendo Flynn é que você deveria aprender com os fracassos dessas bruxas se você não aprender a controlar seus poderes pode acabar como elas uma hospedeira para poderes malignos o tipo de pessoas que poderia me ensinar mais sobre meus poderes não é o tipo de pessoas que eu quero aprender cara o Lázaro está certo vamos ficar do lado dele ele tem razão Flynn e você está certo encontrar um bom mentor será difícil mas você não pode mais ignorar essa ideia agora vamos seguir em frente bom galera esse foi o vídeo vamos encerrar por aqui nossa gameplay de Hard West caramba que episódio grande a gente explorou um pouquinho do mapa fizemos umas missões aqui fizemos missão da história pegamos dinamite e é isso aí mano falou